E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a carteira de trabalho digital, que de acordo com a lei 13.874 de 2019 fala que a partir de agora todas as carteiras de trabalho vai ter que ser emitida por meio digital e a mudança já começou a valer inclusive, então vamos ficar atentos aí. O Ministério da Economia determinou que os serviços de emissão e agendamento para a carteira de trabalho de forma impressa sejam encerrados. A medida ela vem aí para incentivar os trabalhadores e as empresas a se adaptarem e migrarem para a carteira de trabalho digital. Então quem quiser a partir de agora emitir a carteira de trabalho tem que pegar e baixar o aplicativo CTPS Digital que está disponível aí no seu Android, no seu iOS. Basta você pegar o seu celular e digitar aqui ó CTPS Digital. Aí você vai mandar procurar na sua Play Store e já aparece o aplicativo aí né, como vocês veem na tela aí. Carteira de trabalho, basta instalar e aqui você tem todas as opções na palma da sua mão, na telinha do seu celular. Olha que bacana pessoal! Vale dizer pessoal, vale lembrar que a carteira de trabalho tradicional ainda vai ser usada. Mas só em alguns casos, como por exemplo para poder checar alguma informação que está anotada no papel, alguma coisa que realmente não tem como fazer ainda através da digital. Mas aos poucos tudo vai migrar para o sistema aqui no celular, aqui na internet. Tudo digital, bem melhor. O aplicativo da carteira de trabalho digital foi criado em 2017 e tem como objetivo principal fazer com que a população brasileira tenha controle sobre seus dados cadastrais. E principalmente claro né, modernizar o acesso aos detalhes. Como por exemplo, poder checar lá dentro o tempo de contribuição, entre outras informações muito importantes. Então é isso pessoal! A partir de agora vai ser tudo feito aí através do aplicativo no celular. No próximo vídeo aí eu vou trazer um pouquinho mais sobre o aplicativo em si. Então se você quer saber mais sobre esse assunto, inscreva-se aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Muito obrigado! E comentei o que você acha do sistema digital. Você prefere um novo sistema onde você faz tudo pelo celular ou você prefere o jeito antigo, anotando no papel? Deixe seus comentários que eu quero saber hein! E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado!